Vem pra resgatar em cada canto do planeta Os santos, os eleitos, sua noiva, sua igreja Vem pra preparar como um joio do trigo Vem pra arrebatar a nação santa, o povo escolhido Vem preparado nessa hora eu quero estar É quase meia noite e Jesus já vai voltar Arrebatado eu sei, arrebatado eu sei Irei morar com o meu rei, a morte não mais temerei Arrebatado eu sei, arrebatado eu sei O dia e a hora eu não sei, mas preparado em santidade Estou aguardando o meu rei Novo corpo, novas vestes Novo nome, nova história Novo corpo, novas vestes Novo nome, nova história Eu não sei, arrebatado eu sei Dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor Que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor Não procederemos, os que dormem Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o marido E com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E depois nós que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com Ele nas ruas E para sempre, para sempre Estaremos com o Senhor Aleluia E em morar com o meu rei A morte não mais temerei Arrebatado eu sei Arrebatado eu sei Por minha hora eu não sei Mas preparado em santidade Estou aguardando o meu rei O meu rei O meu rei Arrebatado eu sei